Nintendoban, e no vídeo de hoje vamos falar sobre o SXOS na versão 2.2.1 Vou aproveitar e vou mostrar como que você faz o update para essa versão, o que é muito fácil E o principal assunto vai ser HD externo Eu recebi esse HD externo, eu comprei pelo Mercado Livre Ele tem 4TB Ele é o que eles chamam de 2.5, então ele é bem pequeno Ele é 3.0, USB 3.0 E ele não necessita de alimentação externa Para minha sorte, na versão 2.2 do SXOS, não estava funcionando HD maior do que 2TB Então eu até teria como fazer funcionar Só que eu teria que fazer pelo menos duas partições, deixando a primária de 2TB E assim eu posso usar ele com toda a capacidade Vocês vão ver que ainda não é mil maravilhas, mas é uma coisa muito promissora E eu estou muito contente com essa evolução do SXOS Eu também vou usar esse HD no modo portátil E para isso eu vou contar com um adaptador OTG Então no lado, se não o zoom não vai pegar Num lado ele é uma firma de USB E no outro lado ele é um USB tipo C Estou muito feliz porque a minha câmera nova usada Que eu tinha acabado de comprar Ela estragou onde põe o cartão micro SD O cartão SD No primeiro dia que eu fui fazer as filmagens E eu acabei de pegar ela da loja de concertos E então já estou filmando com ela Eu ainda estou aprendendo a usar esse tipo de câmera Que é semi-profissional, é muito mais sofisticada do que a minha Handicam Que eu usava até hoje Então me desculpe se a imagem não ficar tão boa Embora eu acho que por pior que eu faça Já vai dar uma diferença de qualidade muito superior Eu só não vou filmar a televisão com essa filmadora Porque o meu suporte não suporta ela Ela é muito pesada para o meu suporte Então ela vai acabar caindo e quebrando Então eu vou usar a câmera antiga Então vamos agora para o computador O bom que acabou coincidindo Que ontem que chegou o meu HD externo Eu falei, pensei, vou fazer amanhã um vídeo Testando, mostrando E por coincidência Bem no dia que chegou o meu HD externo O SXOS atualizou para uma nova versão Que inclusive melhora o suporte para o HD externo Então você vai entrar na página da Zecuter Zecuter.com Você vai vir aqui na orelha download E você vai fazer o download Não desse daqui, esse aqui está muito bom Mas o que interessa para a gente É a versão 2.2 Que agora no caso é 2.2.1 É uma versão beta Eu não sou muito de usar beta Mas devido ao suporte ao HD Eu gostei bastante e estou usando Pode ser que você faça as coisas igual do vídeo E não dê certo para você É justamente por causa do beta Beta quer dizer isso Vai conter pequenos erros E pode ser que não dê certo para todo mundo Em casos específicos ele dá algum probleminha Não é nada demais Não é nada que vai estragar o seu console Só é algo que de repente Não vai deixar funcionar algo no seu computador Então de repente você pega um HD novo E não dá certo Daí você pega um pendrive E meio que trefe e funciona Então acontece esse tipo de coisa Mas daqui a pouco eles vão corrigir E vai sair a palavra beta E daí sim é para ficar Se não perfeito quase Então vamos começar fazendo o download Aqui da versão 2.2.1 Eu já vou mostrar como é que você atualiza O SXOS Que é a coisa mais fácil do mundo O SXOS tem a desvantagem de ser um desbloqueio pago Você paga uma vez só Só que tem as vantagens de ser mais fácil Não vou dizer para você Compre o beta Não use o free Porque os dois são muito bons Cada um tem as suas peculiaridades Mas para quem usa o beta É muito fácil Alguma coisa que você não se incomoda Eu tenho o SXOS e o SX Pro Nos meus dois consoles Vocês sabem Mas eu gosto muito dos frees E eu tenho sempre o desbloqueio free Às vezes eu gravo um vídeo para o canal E mudo para um free Para mostrar alguma coisa Depois eu não volto para o SXOS Eu deixo lá no free E continuo jogando Daí o dia que eu for fazer alguma coisa Lá que eu ponho SXOS Eu mudo para ele Os dois são muito bons Então baixei aqui o SXOS E agora o que eu vou fazer? Vou na minha pasta de downloads Onde você baixou Vou pegar essa Essa pastinha zipada E vou jogar na área de trabalho Agora já com o SXOS beta Versão 2.2.1 Baixado na área de trabalho Vamos atualizar o nosso SXOS Para isso Basta que eu abra o meu cartão microSD No computador E que eu pegue o arquivo que está aqui Que é o boot.dat E substitua para dentro do cartão na raiz Como eu já tenho o boot.dat Ele vai sobre escrever E pronto, está atualizado O SXOS é muito fácil de atualizar Qualquer pessoa consegue fazer Então vamos lá Vou abrir agora o meu arquivo baixado Do site da Teams Executor Vamos pegar ele E vamos arrastar para dentro do cartão Em qualquer parte aqui em branco Ele vai dizer que já existe E vai perguntar se eu quero substituir Eu vou pôr aqui para substituir E alguns segundos após Pronto O meu sistema operacional Do desbloqueio Está atualizado E agora vamos mexer No nosso HD externo Esse é o meu HD Seagate de 4 TB Já vou dizer para vocês Que também não é mil maravilhas Eu tentei pegar todos os meus jogos XCI Eu tenho aqui uns 160 GB de jogos XCI São 60 Acho que aqui vai estar dando 59 Porque tem alguns que estão com a fotinha Então aqui tem 59 jogos XCI E quando eu tentei rodar Não foi Eu vou fazer depois alguns testes No final do vídeo Na verdade eu vou fazer um outro vídeo Um outro dia Dizendo quantos jogos eu posso ter no máximo Mas eu digo que se você pôr muito jogo XCI E se você pôr muito jogo NSP Ele vai ficar escaneando 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 E não vai funcionar Então já fica até uma sugestão Para um próximo vídeo Onde eu vou dizer a capacidade máxima Que essa parte do 2.2.1 aceita Então o que eu vou fazer Eu poderia deixar alguns jogos aqui na raiz Só que fica muito desorganizado E na versão 2.1.0 Foi permitido que você pudesse organizar Como você fazia no cartão Existem várias formas de fazer Eu gosto muito do SXOS Então eu vou criar uma pasta Chamada SXOS Tem que ser tudo em minúsculo Não pode ter espaço Dentro dessa pasta Eu vou criar uma pasta Chamada NSP E dentro Lógico Irmã dessa pasta Dentro do SXOS Eu vou criar uma pasta Chamada XCI Não precisa da pasta title Porque não vai funcionar Por legenda externa E temas aqui nesse lugar Agora vamos pegar alguns jogos Que eu deixei separados Então eu deixei separados Poucos jogos em XCI Vou selecionar todos Vou recortá-los E vou pôr dentro da pasta XCI Se você pôr muito jogo Não vai dar certo Mas eu acho que também Não é nenhum Digamos trabalho Exagerado Você pôr alguns jogos Que você quer jogar Além do que Você pode usar também Um Um pendrive Um pendrive 3.0 Pode ser um de 32 GB Vai ser fantástico Para você poder testar Os jogos novos Que você acabou de baixar Vamos pegar aqui Os jogos em NSP Eu gosto sempre de usar Fotinho E vamos Colar eles aqui Então NSP Eu estou com Dark Souls Diablo Mega Man 11 NBA 2K Starlink Starlink na verdade Eu já tenho ele Direto no cartão Mas vou deixar ele aparecendo Eu não vou instalar E o Demissi Já os jogos em XCI Eu procurei pegar jogos Que eu não tenho atualmente No meu cartão Então eu peguei aqui Ben 10 Cars Esses dois são exclusivos Em XCI não existem NSP O FIFA 19 Hello Kitty Esse aqui para quem tem Criança pequena é bem legal Just Dance Esse aqui minha filha mais velha Que pediu Não cheguei nem a testar Se está funcionando E aqui o Siberia Agora então E repito Essas pastas aqui Não serão enxergadas Pelo meu desbloqueio Ou você põe na raiz Para que ele enxergue O HD tem que estar Em XFAT Ou você põe dentro De algumas pastas Que o desbloqueio permite Eu criei o SXOS E nesse PXCI Vamos agora Ejetar o cartão E vamos ligá-lo Diretamente na DOC Já falo para vocês Está no outro vídeo Eu não sabia Qual era a entrada 3.0 2.0 Da DOC Até tinha acabado esquecendo Alguns inscritos Me avisaram Agradeço muito Então a entrada Da DOC Aquela dentro Onde tem lá Saída HDMI Ela é 3.0 E as outras Entradas USB Que tem por fora Da DOC São 2.0 Então nós contamos Na DOC Com uma entrada 3.0 E duas 2.0 Vamos então Conectar Esse HD Lá No nosso console Para fazer os testes Estou na versão 6.1.0 Da Nintendo E o SXOS Na versão 2.2.1 Então foi Vamos ver Que vai ficar Bem rápido Já testei Com 60 jogos Aqui não deu certo Só que também Eu tinha muito jogo NSP Então como já falei Para vocês Vou fazer um vídeo Dizendo a capacidade Que você consegue Ter de jogos Então aqui eu tenho O Ben 10 O Cars O FIFA 19 Hello Kitty Just Dance E Siberia E o Starlink Starlink eu já tenho Ele através Do meu cartão Micro SD Vamos abrir aqui O Siberia Vamos ver se está funcionando O Siberia é um jogo Bem novo Vou pegar aqui Meu utilizador Eu não vou deixar O jogo Até para não ficar Muito, muito Longo o vídeo Porque já são gigantescos E também para não dar Problema com a Nintendo Já baixei bastante O volume Siberia então Funcionando Vou fechar Vamos mudar Agora de jogo E vamos pegar Aqui o Just Dance Ah, peraí que ele está Escaneando Não, mas deu certo Então, deixa eu pegar aqui Isso aqui Eu até pego da minha filha É, o Just Dance Eu não sou muito de jogar Mas eu vejo que as minhas Crianças aqui Se divertem bastante Então, sem atualização Sem nada Ó, legal Ó, o jogo funcionando Deixa eu só esperar Sair dessa tela aqui De load Só um pouquinho Aqui ele está tentando Pegar a música Mas como não vai estar Conectado na internet E não vai conseguir Ah, vamos mostrar Mais um Só um pouquinho ali Ah, é por causa Do controle, né Tá Então, como ele Tentou mexer o controle De outra forma Eu tive que recalibrar Os controles Vamos entrar aqui Novamente no álbum Vamos pegar agora O FIFA 19 Vamos ver, ó Se ele roda, né O bom que nenhum Pediu atualização, né Tem jogos que Sem atualização Ele não deixa, né Mas no caso aqui Até um jogo novo Que eu não consegui jogar Já falo pra vocês Aqui é só dar cancelar E espere um pouco Que ele já começa o jogo Até um jogo Que eu não consegui jogar Foi o Pianist, tá É um Como se fosse Guitar Hero, tá Aqueles estilos Ele pede pra você Que você esteja Com uma conta Vinculada a Nintendo Vamos ver se Mais pra frente Dá-se um jeito Eu acho que não é Nem porque ele é online Mas ele exige De uma conta vinculada A Nintendo Então o FIFA 19 Aqui funcionando Deixa eu mostrar Bem rápido Deixa eu mostrar aqui O Ben 10 Que é um jogo exclusivo De XCI Lógico que você pode Tentar converter Tá meio complicado É o jeito mais fácil Realmente é você Rodar direto A LXCI Então o HD externo Quando eu fui Eu tive que regravar Todo o vídeo Porque eu fui rodar Não funcionou nada Só que eu tinha Também eu peguei Todas as minhas pastas E eu quis que Rodasse tudo E não foi Tá Agora vamos ver aqui O NSP Deixa eu fazer um corte Aqui no vídeo Só pra não aparecer O meu serial Então só vou fazer Um pequeno corte Então agora Nos NSPs Eu tenho aqui O Dark Soul O update dele O Diablo O X-Men O DLC do X-Men não O Mega Man E o update do Mega Man Eu tenho aqui NB2K NB2K Aqui é DLC O Starlink O update do Starlink E o The Missing Deixa eu pegar aqui Qual que é o mais novo Desse é o Diablo Então deixa eu pegar aqui O Diablo Ele vai perguntar Onde que eu quero instalar Se é no cartão micro SD Ou se é na memória interna Não vou instalar o Diablo aqui Mas garanto pra vocês Que funciona Então agora vamos ver No modo portátil Como que vai funcionar Vou pegar aqui O HD Repare que ele não tem alimentação A menos Ou seja Somente a porta 3.0 Vou pôr aqui Vou pôr aqui O meu adaptador O ATG Esse aqui é 3.0 Então é pra dar Uma boa velocidade Você acha facilmente Esses adaptadores Veja que aqui Continua aparecendo O Ben 10 O FIFA O Just Dance O Siberian O Starlink O Starlink Que tá na memória interna Esses jogos estão No HD externo Só que eles estão aparecendo Como se fosse O cartucho vazio Então vamos conectar aqui O HD externo Vamos ver Se ele vai conseguir Ligar o HD Tá Então vamos dar aqui Um tempinho Pra ver se ele vai conseguir Alimentar Tem HD que funciona Tá Já digo pra vocês Tem HD que não funciona Mas o legal Dessa parte Eu acho que HDs de menores Tá De 1TB 2TB Eu vi meus amigos Usando E funcionaram E aqui acredito Que não vai ligar Tá Ele não tá conseguindo Ligar o HD externo Então se você quer Usar no modo portátil Seria bem interessante Que você Compre um HD De 1TB 2 no máximo Tá Eu tenho HD Aqui de 4TB E não foi o suficiente Ele não conseguiu Ligar Mas mesmo assim Isso aqui é fantástico Porque eu posso pegar Um pendrive De 32GB 64GB De preferência Um 3.0 E posso acessar Os meus jogos Né Principalmente Pra teste Né Eu baixei um jogo Quero saber se é legal Vou lá Uso o pendrive Testo Ou uso na dock Né Como vocês já viram Que funciona Então espero que vocês Tenham gostado do vídeo Tá Um abração a todos E eu vou fazer então Um segundo vídeo Mostrando quantos jogos Eu posso ter Tá Fazendo um estudo Mais detalhado Esse aqui foi Uma coisa mais rápida Tá Só mostrando se funcionava Ou não Então um abração a todos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau